Os planos de saúde da Sul América são hoje considerados os melhores. Quem é que não deseja ser atendido nos melhores hospitais, nas melhores clínicas, maternidades e também melhores laboratórios? E aqui com a Cible, corretora de seguros, você pode adquirir o seu plano de saúde da Sul América, que é extremamente conceituado hoje em todo o país, a partir de R$ 118. É um preço realmente muito acessível, você precisa conferir de perto, até porque a cobertura nacional é realmente perfeita, né, Rose? Exatamente, são planos completos, nacional, com destetrícia, com reembolso, sem co-participação, né, e com uma carência super reduzida. Vamos falar um pouquinho da carência. Se a pessoa fizer o plano de saúde hoje com vocês, a partir de quando que ela já tem possibilidade de utilizá-lo? Olha, uma consulta médica com o profissional que ao optar, em média 15 dias ela já pode estar começando a utilizar. Olha só que facilidade, todo mundo sabe que com saúde não se brinca, não é mesmo? Então, para outras informações, você pode acessar o site da Cible, que é cibleseguros.com.br, mas faz o seguinte, pode ligar para cá, porque eles vão inclusive mandar um consultor até a sua casa, se você desejar, ou você pode vir até aqui, para fechar um negócio assim, excelente, que vai caber com certeza no seu orçamento. Telefone daqui, qual é? 3022 1414, liga para nós. Liga sim, Sul América a partir de R$ 118,00 é um bom número, não é? Aproveite, porque é para você.